Uma atração também que chama muito a atenção aqui na cidade é esse aqui, o Castelo Esforza, que leva o nome justamente de uma das famílias mais influentes aqui, lá pelo século 14, 15 e tal, que é justamente a família Esforza. E esse castelo está aqui até hoje, ele fazia parte da proteção da cidade. Ali no meio, logo na porta de entrada principal, a gente já vê duas figuras importantes ali, primeiro no cavalo é Humberto I, o segundo rei da Itália, e lá em cima o já conhecido Santo Ambrósio, aquele mesmo bispo do século IV, que é aquele que batizou o Santo Agostinho. Esse castelo na verdade foi construído como uma fortaleza de proteção para a cidade e isso lá pelo final do século 14. No século seguinte, o Duque Esforza, prevendo que haveria um ataque veneziano, ele resolve melhorar toda a proteção da cidade e também melhorar esse castelo em si, deixar ele mais bem protegido e tudo mais, fazer várias obras aqui. E parece que foi tão bem sucedido que mais tarde a família Esforza decide realmente vir morar aqui dentro, e aí constroem um palácio e passam aqui bastante tempo morando aqui. Aqui nesse desenho dá para ter uma ideia de como era a fortificação da cidade antiga. Repara só, castelo ali em cima e aqui tem um primeiro muro de proteção com essas várias portas, está vendo? Esse seria o primeiro muro mais simples que protegeu o centrão da cidade. Depois foi construído um muro maior que ampliava também a área protegida e aí sim, esse já era o muro de alta tecnologia para a época. Repara inclusive que os canais de Milão, ainda existem alguns aqui, eles foram construídos em volta para servir como uma espécie de fosso desses muros. Alguns entravam pela cidade para ajudar o transporte de materiais lá para dentro. Tem que lembrar que Milão não é uma cidade que passa nenhum rio aqui na cidade e muito menos está perto do mar. E no final foram séculos aí, com várias pessoas contribuindo para ampliar todo o sistema de proteção dessa cidade e desse castelo principalmente. Por exemplo, o Leonardo da Vinci chegou a trabalhar no sistema de proteção daqui. Durante a ocupação estrangeira, várias tropas usaram esse lugar aqui também como quartel. Tropas francesas, tropas espanholas, austríacas acabaram usando isso aqui como quartel também durante esse período, dado realmente o nível de proteção que tinha esse castelo. Agora, hoje está basicamente vazio esse pátio, mas tem alguns museus aqui interessantes que eu quero deixar como dica. O primeiro museu que vale a pena aqui é o Museu de Arte Antiga, que fica inclusive dentro do Palácio da Família Esforza. Então ali você consegue ver, além de arte antiga exatamente, pinturas e tal, também consegue ver armaduras, umas coisas bem interessantes e lembrar também que foi nesse palácio que o próprio Leonardo da Vinci passou um tempo também aqui. Então tem algumas coisas interessantes nesse sentido justamente desse período da Família Esforza. E para mim um museu ainda mais especial que você tem que tentar visitar muito é esse aqui, da Pietá de Michelangelo. Essa aqui oficialmente seria a quarta Pietá que o Michelangelo fez. A primeira que ele fez quando ele tinha por volta dos 20 anos é também a mais famosa, fica lá no Vaticano e tal, e tem que ser vista. E é legal comparar as duas, porque essa aqui ele fez com quase 90 anos e não conseguiu concluir justamente porque ele morreu antes. Mas por outro lado, a gente tem oportunidade não só de ver uma obra do Michelangelo num museu bem mais vazio, como principalmente ver o trabalho pela metade. E essa é a graça que dá para tentar entender melhor como ele funcionava esculpindo essas peças de mármore e tal. Então é muito interessante pegar justamente essa obra pelo meio do caminho para tentar entender como ele fazia a coisa. E surpreende, vale a pena muito ver mesmo. E aí